O que é que tá acontecendo? Bota aí, bicha. Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. Policial? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encoste na parede. Encoste e abre as pernas, bonita. Arregaça as pernas, querida, que eu vou te revistar. Levanta a mão na parede. O que é que tá acontecendo? Bota a mão na parede. Então, oi, gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta aqui no canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Insônia Vlogs. Esse aqui a gente fala sobre o RuPaul's Drag Race e, mais especificamente, a gente tá falando agora sobre a revisão de All Stars 4 de RuPaul's Drag Race. Olha que coincidência. Antes de começar o vídeo, então, alguns recadinhos. Eu acabei de criar, então, a página no Facebook daqui do canal. Procura lá em Sônia Vlogs que vocês vão achar. Curte lá a página, porque lá a gente vai ter uma interação um pouco maior. Lá vocês vão me ajudar a fazer os vídeos. Lá a gente vai fazer vídeo de votação de drag queen que vocês vão votar lá e vai acabar entrando aqui no canal. Vai ser bem legal. Então, olhando aqui o vídeo, vai lá e curte que eu já vou estar recepcionando todos vocês lá. Tudo bem? Então, tudo bem. Mais delongas, então. O vídeo começa depois da eliminação de Latice Royal. De toda aquela coisa que aconteceu com a Manila Luzon, tendo um surto depois que a amiga dela foi eliminada. Elas vão para o sofazinho da eliminação e, com certeza, a Manila Luzon está devastada e não faz questão de esconder isso. Então, quando ela tira aquele batomzinho da teta dela e mostra que ela ia tirar o Monique Change, a Monique Change ainda faz uma cara de surpresa. E eu não entendo o porquê, porque eu acho que já estava bem específico e bem óbvio o que aconteceu. Manila Luzon é muito sensata em dizer. Para a Monique foi muito fácil, porque ela seguiu as estatísticas do jogo, mas ainda assim conseguiu salvar a melhor amiga dela. Então, ela estava em uma zona muito confortável e eu acredito muito no que ela diz também, porque ela seguiu o caminho mais difícil, que é ir contra as regras para salvar a amiga dela. Não culpo ela. O lugar dela teria feito a mesma coisa. Beleza, né? Depois de tudo isso, a Manila meio que dá um travasso junto com as drag queens, perguntando se elas não vinham para se desmontar junto com ela. As drags ficam paradas olhando para ela de mão dada, tipo assim, rezando e dá toda aquela função. No outro dia, ela disse que já é um novo dia, que ela já está recuperada e tudo mais, e que vai seguir e bola para frente. A produção não conseguiu o que ela queria, colocar o elenco contra a Manila Luzon. Que pena a edição do programa. Aí o RuPaul aparece e diz que vai fazer então um Roast, que é tipo uma homenagem póstuma para a Lady Bunny, que é super amicíssima da RuPaul e eu acredito que a ideia é muito boa, tanto do tema do Roast quanto de fazer um Roast, que eu acho que é um dos desafios mais difíceis de longe, porque é muito constrangedor tu ser obrigado a escrever e fazer piada quando tu não é comediante. Então, tu obrigatoriamente tem que passar para uma pessoa que não tem graça ou se obrigar a fazer graça, o que não foi o caso do programa. Para vocês que não sabem o que é Roast, Roast é como se fosse um desafio de insultos, de zoação, onde eles têm que rir da cara da Lady Bunny, que vai estar dentro de um caixão ali ao vivo, no palco principal com os jurados assistindo. Tá, daí a gente chega de novo naquela situação da ordem das apresentações, que isso acontece desde a terceira temporada que se fala que dependendo da ordem que tu colocar a drag queen, ela pode ser prejudicada. O que eu não vejo absolutamente nenhum sentido, a ordem para mim não altera absolutamente nada. Tanto que a Monique ficou no meio e ela não foi tão bem, a Trinity Taylor vai por segunda e ela foi uma das piores, a Manila Luzon que era para tentar ser prejudicada, que foi lá a última, para mim foi a melhor da noite. Então isso para mim é só uma babaquice que se cria para colocar a drag em apuros, achar ai eu tenho que fechar a noite com chave de ouro, não querida, faz uma boa apresentação que tu vai ir bem, sendo em qualquer ordem do desafio. Aí tem aquele momento das mesinhas, onde as drag queens estão escrevendo as suas piadas, o RuPaul passa de mesa em mesa, conversa, elas falam das tensões delas, que elas estão com medo de não conseguir. Aí ela passa na mesa da Manila e a Manila conhece a Lady Bunny há muito tempo, que é uma coisa até meio injusta com as drag queens, porque ela consegue fazer umas piadas de cunho pessoal, que a RuPaul vai entender, a Lady Bunny vai entender o que deixa as coisas mais fáceis para ela. E o mais engraçado é que involuntariamente na conversa com a RuPaul, eu sinto que a Manila Luzon é mais engraçada no workroom do que no palco principal. Eu não sei o que acontece na metade desse caminho, aliás eu sei o que acontece. Parecia Ijo Hara no confessionário, não terminei ainda, tomando bebidinha dela. O que acontece é, ali no workroom ela é mais natural. Ela está despretensiosamente, conversando com a RuPaul, e depois acontece uma coisa que quebra ela no Maybus também, que eu já vou chegar lá. E a gente vai para o momento do Roach. Eu gosto sempre de lembrar que essas revisões aqui do canal, olha, me desculpando antes de falar, é uma opinião própria minha sobre a visão que eu tenho do episódio, da temporada, enfim. E de maneira nenhuma eu quero cagar regra e dizer que a minha opinião é a que vale, e quem for oposta a isso não vale, porque eu sou um fã de RuPaul's Drag Race assim como qualquer um de vocês. então a partir disso eu vou falar a minha opinião que a Roach foi uma porcaria, no geral foi uma grande porcaria. E eu acho que ao invés de fazerem um Roach sobre a morte da Lady Bunny, deveriam ter feito Roach sobre a morte da temporada que está flopando e entrando assim mar adentro. Ela só não flopou ainda porque o drama criado pelas competidoras está salvando essas situações assim, porque a All Stars tem uma estruturação de competição muito bem formada e que é super pretenciosa para as pessoas brigarem, porque elas têm que se eliminar. Então isso segura o programa. Agora, a gente está mais fraco do que uma temporada regular. Os desafios não estão sendo bem sucedidos. Eu fiquei assistindo assim ó... A gente nota pela expressão da RuPaul durante as coisas acontecendo o máximo que a gente ia... Sabe, umas coisas assim que não é que nem aquelas risadas que a Bianca Del Rio tirava dela, que ela balançava a mãozinha e vinha pra trás e não sabia o que fazer, sabe? Outros Roaches foram muito bem executados. Esse, de longe, não foi bom. E pra mim, o que se teve que fazer ali é rir de algumas piadas de uma ou duas drag queens pra se ter um top 2, porque elas não conseguiram. A Money Exchange abre à noite e ela, por si só, já é uma drag que é engraçada, já é uma drag que é espontânea. Ela, eu acho que escolheu bem as piadas. As piadas não foram boas e não foram ruins. Elas foram medianas e pra mim isso define a performance dela. Mediano, nada de excepcional. De longe, ela não ganharia o desafio se as outras não fossem piores do que ela. Aí depois a gente tem tragédia, tragédia, tragédia. Muita coisa ruim, muita coisa constrangedora das drag queens tentando fazer umas imagens caricata pra rir. Valentina, então, pelo amor de Deus, ela se virava, se contorcia, fazia máscara. Que isso deixa a gente tão constrangido de assistir que a gente não tem vontade de rir. Aí a gente tem a Manila Luzon, que é de longe a melhor sim. A entrada dela é muito engraçada, que é uma coisa mais espontânea. Ela dá uma olhada na Lady Bunny e volta. Mas quando ela começa nas piadas, eu acho que o que ela erra é vender as piadas que ela escreveu. Ela escreveu piadas até interessantes, só que acontece se é que ela entra dentro de um personagem que é uma coisa que deixa lênguido, sabe? Não tem tempo, não tem corte, não tem... Ela não consegue mostrar pro público que ela escreveu, basicamente. E daí as piadas não chegam na gente, elas caem no ar, assim, sabe? Pra mim, não funciona também. Então, pra mim, nenhuma seria boa. Só que como é um programa e como tem que ter o top 2, tem que ter o bottom, então, sabe? Tipo, por isso que a RuPaul disse que quem não tiver salva estaria no bottom, porque eu acho que por ela eliminava todo mundo ali e chamava outras pessoas pra fazer a temporada. Falei. Aí, no final, a Lady Bunny acorda que ela é uma drag que ela faz bastante roast, ela faz as festas dela até junto com a Bianca Del Rio e as duas ficam jogando shade uma em cima da outra e isso é maravilhoso. A gente morre rindo. Eu prefiro, na real, assistir elas brigando do que a própria performance da Drag Queen que vai se apresentar depois. A Lady Bunny não deixa por menos e faz ali um read com as participantes, com a RuPaul e é maravilhoso. Tem tempo, tem intenção, tem piada, tem tudo e ela consegue desenhar bem tudo que falta antes dela. Brincando de... De filha de morar. Com vocês, primeira candidata. Monê Exchange. Pode ir a caçarela. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz rir. Eu juro, eu juro que te amo. Amiga, não tem como te defender. Bicho, eu te adoro. Bicho, eu não quero. Bom magia, hein? Bom magia. Esta cobra é considerada a cobra mais venenosa do planeta. Porque a mulher dessa é simpática, é muito linda. E esse sorriso dela... Aí no top 2 da semana a gente tem os menos piores que são Monê Exchange e Manila Luzon. E como eu já disse pra vocês, as outras todas estão no Bórum, merecidamente. Por mim, colocava até o top 2 lá no Bórum também. Aí elas vão pra conversinha lá atrás e eu acho que vai pegar fogo e vai matar todo mundo. Só que não. Na real, elas até conversam civilizadamente. Fora a Valentina, que tá num mundo assim, paralelo dela, dizendo que ela foi... É a segunda vez que ela vai pro Bórum, mas nenhuma das duas vezes foi merecida. Porque da primeira vez ela tava super bem. E agora também ela foi super bem. Os jurados iram pra ela, quem tinha que ir era a Naomi e a Monique. Ai, gente, Valentina não me mata, Valentina. Deixa de ser burra, querida. Acorda. Valentina é minha fave? É a minha fave, mas ela tá fazendo um péssimo desempenho. Tanto no jogo, quanto na parte social. Porque a parte social também é um jogo. Ela acaba sendo tão prepotente, dizendo que pra ela, ela não merecia estar no Bórum de novo. Não é uma boa forma de salvar ela. Eu entendo que ela não quer ir pra lá implorar pras drag queens pra ficar. E eu acho isso louvável. Mas eu acho que existem outras maneiras de ela fazer isso sem parecer prepotente. Porque isso vai mandar ela pra casa. Beleza, daí a gente tem então o lip sync. Lip sync acontece. O lip sync, ele é um lip sync modesto. As drags até mandam bem. Monique Chandy manda super bem. Manila Luzon manda super bem. Não é uma coisa excepcional que a gente espera de All Stars. Mas ok, é passável. Porque eu já tô com toda a carga do episódio antes. Que eu já fiquei super decepcionado chegando no lip sync. Quando não é uma coisa assim pra te respirar, acaba a gente ficando super carregado. Então tá, foi legal assim. Só que, ai, me perdoa, mas, ai, que asco desse episódio. Aí RuPaul diz que Manila Luzon vence o desafio. Mas também a Monique Chandy vence o desafio. Então daí fica toda aquela tensão pensando, opa, vai sair duas drag queens aqui agora. E eu dou uma gargalhada muito alta assistindo. Porque a cara delas lá atrás é maravilhosa. Que horror, que maldade. Esse daí RuPaul chama as drags pra frente, então, pra fazer a carnificina ali. Mas antes de elas anunciarem, quem que elas vão tirar? RuPaul diz que as regras de All Stars 4 estão suspensas temporariamente. Ninguém entende absolutamente nada. Neste ponto, eu já tinha ouvido spoilers dizendo que o RuPaul tinha mudado as regras pra salvar a Valentina. Que sairia. Eu acho que não, tá? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que se o RuPaul tivesse que sair e tirar a Valentina, iria tirar a Valentina. Eu acho que este era o episódio mesmo pra ser Revenge das Queens. Inclusive, eu acho que já era programado de duas vencer esse lip sync. Bem achismo assim. Mas eu acho que não. Acho que ele não faria toda essa timonha pra salvar a Valentina. Apesar de que eu acho que ali no batonzinho das duas tá o nome dela. Aí o que acontece? Elas voltam pra Orquihun, tá escrito no espelho que elas vão ter que dublar pela vida dela. E a gente lembra, então, dos episódios regulares de RuPaul's Drag Race que tem o Lip Sync For Your Life. Diferente do Lip Sync For Your Legacy que acontece no All Stars 4. Em qualquer All Stars. Vocês já sabem disso, né? Ok, daí quando elas se viram, aparecem as drag queens eliminadas. Dia Gunn, Jasmine Masters, Latrice Royale e Farrah Moon. E elas também estão vestidos pra funeral. Mas a Farrah Moon tá vestida de vermelho. O que eu não entendo. Aí o episódio acaba. O que eu acho bem no Achômen? Essas drag queens que foram eliminadas vão dublar pela vida delas. E quem vencer o Lip Sync vai voltar pra competição. Quem eu acho que vence o Lip Sync das quatro disparada é a Latrice Royale. Que me deixa muito feliz de pensar que ela vai voltar pra competição. Segundo o histórico das drag queens que voltam, né? Depois de uma eliminação, sai no próximo episódio. Então vamos torcer pra que isso não aconteça. Então, gente, espero que todos vocês tenham gostado da revisão de hoje. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Do meu fundo, do meu coraçãozinho. Então não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal. Vai lá agora no Facebook. Curte a página do canal pra gente conversar mais lá. E armar uns vídeos bem legais lá pra gente gravar. Coloca aqui no comentário o que vocês acharam no vídeo. Tudo mais. Um beijo a todos vocês porque vocês são lindos. Então, vamos lá. Tchau.